Música Pedro Biricote Pedro Biricote é outra história O Biricote era o seguinte A 6 quilômetros do alojamento do Jabuti Tinha uma vila chamada Repartimento Do outro lado do Rio Gomar O Rio Gomar não era muito largo Era aproximadamente uns 30 metros de largura Só que era numa curva E era bem fechada a correnteza E lá de vez em quando morria gente afogada Da colônia Bêbado Na canoa pequena Morreu ali porque era na curva Engatava e morria E foi onde chegou a estrada Do alojamento lá a 6 quilômetros E aí a gente atravessava E ia até essa vila Como sempre foi proibido Andar à noite e essas coisas todas A gente fugia Né A gente fugia E eu fugia sozinho Pra não comprometer ninguém Eu ia só Aí ia lá só o namorado Não é outra coisa Quando eu voltei Voltei com um rapaz da colônia Né E quando eu cheguei lá Ele saiu atrás de um boteco lá Que tinha uma casa Que podia deixar uns rios Essas coisas E eu vi ele falando só E eu me escondi atrás De um pau de pistola Que eu tinha ido Eu fiquei olhando ele E ele ficou falando lá Um negócio Que eu não entendi Quando ele saiu de lá Ele saiu com um animal Assim que nem um cavalo Ou um pônei Né E ele saiu conversando com aquilo Só que aquilo não andava Ele flutuava De madrugada Sabe E eu lá atrás Ele me chamando E eu fiquei calado Lá atrás de um pau Olhando ele E ele foi conversando aquilo Na minha vista Não sei se é verdade Mas na minha vista Ele se transformou em outro Sabe O cara que veio comigo na canoa Né Que o meu cunhado veio me deixar E voltou com a canoa Né Aquele cara Saiu Aquele Parecido de um pônei branco Né No espuro assim Mas tava meio nublado da lua Mas na minha vista Depois eu vi Foi dois Sabe Já Mais distante E eu tenho a impressão Que ele se virou Em algum bagulho Cara Sabe É